É um serial killer de cachorros que mata vários cachorros do México para beber a carne para os taqueiros. Taco de carne de cachorro. É um livro sobre serial killer. Filma isso. Quando a escrita é boa, é outra história. Te vendo um cachorro encerra a chamada Trilogia Mexicana, que tem início com Festa no Covil, que fala sobre a infância, e se vivêssemos em um lugar normal, da adolescência para a vida adulta, e Te Vendo um Cachorro que fala sobre a velhice. Juan Pablo Villalobos adota tons dos personagens decadentes do Firbrotz com tempero bem mexicano. No livro Te Vendo um Cachorro, ele trata da história de um senhor de 78 anos que se muda para um prédio onde só vivem idosos. E nesse prédio acontecem as tertúrias literárias, presididas pela implacável Francesca, que é uma literata desenfreada, e põe na cabeça que o personagem está escrevendo um grande romance. E ele não tem nenhuma pretensão literária, muito pelo contrário. Ele é um estaqueiro, um artista decadente, se viu envolvido em vários problemas com cachorros, inclusive a venda ilegal de carne de cachorro para fazer tacos. Com um humor bem mordazo, Juan Pablo Villalobos vai nos conduzindo aos últimos 70 anos de história do México, incluindo o boom artístico que influenciou o mundo todo. Ele encerra lindamente essa série de livros e pode ser lido individualmente, embora seja muito gostoso ler os outros livros dele, porque é um autor que é sempre uma grande pedida. E a sinopse em três palavras de Te Vendo Um Cachorro é farsa, desconstrução e tacos. Agora chega que eu tô com fome. Tchau, tchau, até o próximo Literatórios.